RIA STUDIA 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 RIA 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 é sempre mais o único ao preencompass." e agora cego que você tem que dizer mais. Não seざam, mas ele não pode dizer... Mas você não pode dizer... Não, ele pode dizer, mas eu não acredito. Não pode dizer. Mas ele não tem a acertar, mas ele não tem a acertar. porque isso nos conhecemos o trabalho prário, nomeando mais um humano sobre o processo de profissional, esse é o modelo que nosinals realmente fossem estruturados. Isso nos lhes acabei de fazer o trabalho de profissional, porque ele não conseguiu muito com isso. E quando, o раскrovar a lei, mas o que ele fez aqui na área de aqui, isso, foi a escolher a lei. Lá, agora, a minha visão é o trabalho de profissional, E aí, você ainda não pode olhar, mas vamos fazer não o que? Então, você também vai começar a atingir a estudante de um professor. Isso eu não entrando, mas não é só isso. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer uma análise muito mais com a reforma que você pode fazer isso, mas não é possível. Você pode fazer isso. Não, não é? 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 São 60 anos A gente tem que dar uma pessoa de estudante Para ajudar a ganhar do meu ano Eu digo a pessoa Eu digo eu estou aqui Eu falo coisa do meu trabalho Espero que eu vejo um trabalho Comece aí, o professor Eu falo que o professor Eu preciso falar com ele Eu falo do meu trabalho O ano que você quer vencer, ele quer um serviço, tem um serviço, um serviço e um serviço dá um serviço, então também vou Auditor, ela vai partir com um serviço e você quer que soar, então ela vai abriu. Foi um serviço que você quer descobrir e o grupo começamos, então ele vai abriu o grupo que aquela saiba, olha, você quer saber se o�! Você quer ver, você tem o risco, então você vai, você não vai, É isso aí que você quer dizer. Mas isso aí é um concepto para vocês. e hoje é o��게요 dos 70% de cúrse de 80% é a de 80%, e aí a gente vê que é 80%, e eu vou dizer que você vai dar 50% de cúrse de 80%. Porque vocês não eram mais de 60%. Então, vocês estão falando pra o quê? E então, sei lá... Eles não gostam então, se não gostam, mas não gostam muito do tipo. Eles gostam muito do tipo, mas não gostam muito do tipo. As pessoas gostam do tipo de trabalho, que todos eles gostam muito do tipo. E dizer isso, eu gostar de fazer esse tipo. Você diz que eu não sei o que é isso, porque Tuit Tupilhazagmobulé é uma coisa Não, não é? Existe um ativo aqui. O que eu vou falar, ele diz que Tupilhazagomlibou, o máximo de 60%? Claro, det Кretaria, o máximo de 60% de 70% é um ativo de 60% Esse é o que diz que oista é a Câmara de Lubaçá. O que comem, o que tem o que tem sentido de que a Câmara de Lubaçá, é um ativo enorme de competição europeu, e o que ele tem que ter um ativo de 60%. e a gente tem um dos outros, de repente, o que é que tem? Ele ainda tem que terá uma faixa e a gente não tem que terá, mas ainda tem que terá, e a gente tem que terá, mas realmente tem que terá, mas não há um objetivo e terá. Por isso que nós temos que ir ao invés, porque nos nossos empoderados, realmente é que o nosso grupo e nosso program é integrado, e talvez seja ligado, que a gente tem que terá uma questão, e então o seu trabalho é importante, e assim eu estou com esse tipo de conhecimento, e o programa de desenvolvimento de profissional, foi integrado para o desenvolvimento do projeto de desenvolvimento do projeto De acordo com, sei lá, não sei se perguntando, mas depois de você, um projeto de desenvolvimento, você não tem que fazer uma conversa, um projeto de desenvolvimento de desenvolvimento do projeto, mas também o governo intelectual, mas o governo é muito mais afimado, mas quando o governo era muito afimado, Você me disse, você quer dizer que a gente gostou, o que você gostou dessa semana, Eu não acho que não é legal nada. e também a gente que se tornou muito com a perspectiva, e depois chegou a sua presença, o que o que você disse era? E ele vai dar uma olhada. Enfim, eu estou lendo. Eu estou lendo aqui, com uma ideia de que ela está a primeira, que é o presidente que já disse. Um momento que dizia que o presidente era uma pessoa que é assim, que era o que a presidente do que era do que se tornecer, E aí, o sistema de governo do governo, do governo do governo, do governo do governo, do governo do governo. E aí, a gente faz o governo governo do governo, do governo governo. Por isso que ele tem a sua relação, ele tem que fazer a sua relação. Uma das maior que as pessoas que a gente fizeram um grupo, mas ela fez o que a gente fizeram. É assim por isso que você consegue fazer o grupo designado. Claro, claro. A gente se sente que no mundo está atuante, mas eu o que estava conseguindo, mas eu só me soube falar em tudo o padrão. Eu sou um bom, mas eu sou um padrão, eu sou mas que você vai fazer um padrão de cardíaco-pedā, começando para o padrão de conhecimento. Mas mesmo assim, duas pessoas a ter o padrão de tradição, e a maneira de se transformar mais um professor da ana de educação � da sua vida, o professor, o professor, o professor já começou hoje. A mídia é um especialista, o professor, o professor, Então, a gente quer dizer que o próprio programa é um programa de trabalho O que é isso? Não é assim? Eu não quero dizer que você não quer dizer que você está dizendo que o sistema é um sistema É um sistema de trabalho Não é um sistema de trabalho sobre todo o programa, para que esse programa se desenvolvemos as competências, e não conseguimos fazer um processo para isso, porque nós estamos emprudindo a sua capacidade, e analisando a sua capacidade. Mas não é o negócio e não é o negócio? O que é o negócio? Não é o negócio? Não é o negócio do negócio do negócio, não é o negócio do negócio do negócio. lets us wonder do these business. Do these things work very well. Developing one of our experiences that does not work a whole process. It does not work a whole business. We at least do some of our interests. Activating our personal interests and mobility, If it doesn't work a whole business to adapt it. Eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante para mim. Você quer dizer que você gostaria de falar sobre o sistema dual? Sim, eu vou falar. Então, você diz que a gente organizou o processo de organização. Essa é uma forma 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 dechir. Eu gostei de agradecer. Você diz que o professor a estudante da Universidade, essa é uma forma de organização. Isso é uma forma de organização que... Essa é a situação de ganhar um desenvolvimento sobre os volumes, então, aqui está o seu programa. Outdoor está a possibilidade do seu programa, mas o seu programa está a possibilidade de receber um desenvolvimento desde lá. Outdoor está a possibilidade de investir esse processo no beams e conhecimento como um espaço. Mas o trabalho é a responsabilidade para resolver um desenvolvimento. Em convenio, e não se ofende uma na conversa. e essa é a linguagem e o quê? Então, eu acho que é muito importante, porque eu acho que é muito importante, soube, ontem o joão, um eu, a verdadeiro que a gente 오� Agriculture, eu estava na ameaçada. Ele serviu o ministro, ele serviu a profissional da Dewanской. Ele serviu o ministro que ele serviu para uma política de Sinnar da NATO. O que ele serviu, o que você começou ouviu? Ele serviu o terno, o que você quis dizer? É, euато. O que você conseguiu? Ele serviu. Foi um蒸oo que o que você conseguiu. Luz que você conseguiu, ele serviu, o que você conseguiu, Só que a gente que enriqueça, com certeza, seráЧAR, e ele agradece a vocês, criação de estudos. Você sabe, realmente… Sériozna, profissional, que é escolheu isso, que eles gostam de desdee a parte da universidade, a ser uma das universidadas. Não porque eles gostaram muito, que eles gostaram de fazer universidades. Ainda a gente já falou que o primeiro a gente pediu para dizer algo que, mas a gente tenha um descanso para pensar nisso, mas ela tem que ver como eu, mas eu sempre disse que o último missão não, eu agora falando para mim a gente depois que ele falou eu sempre pedi a gente, vamos lá para a gente, vamos lá vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? eu quero me dizer, ao mesmo tempo quem está aqui no queira, no novo, ele está aqui no meio de uma canção, ele chegou ali até o próximo dia, isso é um PC, o professor Madova. Madova, eu fico aqui. Eu vou falar lá, eu vou falar. Você está bem? Agora que eu falo. Vocês estão interessados? Essa é a sua profissionalidade. Tudo mais que eu fiz para a gente, eu acho que não estava funcionando o processo de adaptação, e a gente já estava organizando o processo, eu fiz uma parte de aula de especial, para que eu aprender mais que eu fico e que o funcionava em 6.000, então eu estava trabalhando o processo de adaptação, e eu tinha experiência para fazer as pessoas, para não ir até a consulta e eu fizemos-los. Então, você vai fazer uma profissão e eu vou fazer uma profissão, porque eu não vou fazer o que ele virou, então, vamos fazer uma boa parte, não vamos fazer mais uma boa parte. Mas você vai ver com a rede? Não, não é a rede, não é a rede. Eu vou fazer uma prioridade do ministério da região. O que é o que é o que é o que é o que é? que é um problema de fazer isso, porque ele foi um problema para você, e isso é o problema mas, a gente quer que você possa ir embora, ou seja, a gente quer que eu possa me ajudar a melhorar, mas, o que você disse para mim, você não quis ir para você, ou seja, e se você for a a primeira vez, ou se ela era apropriada. Eu queria saber como se você for a primeira vez que se diz o que você quer, não se você quer, como se você quer, não é a informação, foi que a gente aprendeu. A primeira vez, a registração foi fechada, e a primeira semana foi fechada, a primeira vez que a registra foi o que a registração está, Ainda não tem que fazer registrar, mas não tem que fazer registrar. Então, a gente tem que fazer registrar. A gente tem que fazer registrar, então. A gente tem que fazer registrar, mas eu vou fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Gisment. Gisment, Gisment, Gisment. Eu vou falar sobre isso. O que a gente acha que é importante, é muito importante. A gente acha que não é importante. Apenas você. Tem que o que você quer fazer. O que você quer dizer, a turismo, o transporte, o informacionário, tem que ser importante. Mas, a gente vai ver como os seus filhos. Mas, não tem alguma informação? Sim, vamos lá. A propósito, a primeira vez que o registro de MIGA foi registrado, ela foi lançada pela primeira vez, ela foi lançada pela primeira vez e ela foi lançada pela primeira vez. A primeira vez, o registro de MIGA foi lançada pela primeira vez, foi lançada pela primeira vez em dia, Aissimo, entre 2,000 anos que o ano era 2020. Como é que? O ano passado, into но o ano é mais oposto. O ano foi criado por Sashemoto e foi quase 1.8. O ano foi o ano passado, e foi criado por Sashemoto. Os dois programam, o nosso programa é muito obrigado, mas o nosso programa é um bom dia. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você não vai começar a fazer um dos programas, mas não é, não é. Vamos lá. Sim, eu vou falar. O número número de registro é a menos de garantia do que ele possa acontecer, que o número 6º é o segundo número de registro. E a menor... Não é preciso, mas o número de registro é a menor, mas o número de registro é a menor. Mas, depois do que, o número de registro é o máximo de registro, antes de ser o número 1º número, o número de registro... Relativamente, o que você sabe, nessa comenda, tem algum nível de acesso ao objetivo. E a maior questão do que você sabe, e tem um projeto de acesso ao objetivo, noanto para te ajudar a viva em escuro. E a maior questão do que você sabe, não tem um problema. Não deixe de vender. Daí, vamos ver!" Vamos ver aqui. É uma instituição de transporte. O Instituto Company não se quisesse, então é o Instituto de Informação do Setúr. O Instituto de Informação do Setúr, o Instituto de Pílis, e isso é uma instituição. Agora, o Instituto de Saçada em formação de São Paulo para o Instituto de Saçad. O Instituto de Saçadinha? Eu escolho de Régistrácio. O que é o que é o que é? eles constam que os operários sãoризados. Agora, 놓emos a uma dica regiola, que se tornou uma dica, em que não tinha nenhumело, porque esteja lembrado. Agora, está um complicado comorsidade, porque podemos abandonar a gente. Então, a gente vai afirmar a regiola, Vamos falar de regiola pra no dashboard. A finalização, o registro insetremo, é que o registro apareceu agora, porém, uma galera que não conseguiu, o registro presencializado é o encontrado O que é o que é o que é? foi o que você tem. Problema, eu tinha lembro. Eu disse para sortos, eu tinha uma casa em um grupo, mas que vocês estavam batendo na casa. Vão se deu. Então, esse lugar estava organizado para melhorar a escola. Isso é o que você tinha. E aí, o que é que é o que é que é? Muito obrigado. O que você gostaria, não é. Não vocês gostariam de me dar uma história. É isso aí, eu quero saber, a gente vai conseguir que você gostaria de me dar tudo. Sim, eu acho que a gente não gostaria de me dar. Eu digo que o meu amor já é gostaria do teu amigo. Como eu como gostaria de me dar um comentário, ele vai me dar um comentário para saber que o cara da minha vida. Como eu falo, eu quero saber de mim. Eu estou falando sobre isso, mas o que você sabe o que você quer dizer. Então, naquela época, era um grande, Turns outro e vinha na frente do que o time Então ela está atuando a profissão e a primeira vez. Já entrou um jogador, a primeira vez, nos anos atrás, a primeira vez era um baixamento. Assim se elevou a força de todos os dois, o que ele é muito obrigado a montar um pouco. A primeira vez, naquela vez, e o governo da 17% é o governo Kalypon. E a empresa da reforma em relação a reforma e o governo da reforma, não gostou, não gostou, mas o governo da reforma. Porque, quando você comece, você pode fazer a reforma do trabalho, mas você pode fazer a reforma. Aqui tem a gente que não vai. Mas o governo da reforma, Neste momento, o que você está dizendo é que o professor não conseguiu. O professor não conseguiu fazer nada. Porque o professor não conseguiu fazer nada. Ele conseguiu fazer nada, ele conseguiu fazer nada. Então eu acho que eu vou falar com a pergunta. a formação do Nudo. Então a formação do Nudo. Nudo, o Number 2, Um ano em Duda. É um ano passado. Você já se apaga e a primeira vez, a primeira vez em direção, o primeiro que o governo Lid Sabech, ela errou. O que não conseguiu? Você não conseguiu fazer isso? Você não conseguiu fazer isso? Você não conseguiu fazer isso? Isso é isso. Não conseguiu fazer isso. Se ele está nos preparando, para que não conseguimos. Mas o que ele não conseguiu? A gente não conseguiu fazer isso. Ele está na área de registro, e ele está registrando. Ele está registrando o site do site, de hoje, em dia, a professora do Ciro. E aí, vamos lá? Ec 1917, a professora do Ciro, há um pequeno abaná, há um pequeno do Ciro. Então, ele não vai ter muito interessante, mas o que a gente vai ter muito mais profissional, então não vai ter mais profissional. A gente vai ter muito mais profissional, mas o que a gente vai ter muito mais profissional. O país as conquistas têm belongings mais de que a e- ruthardia é um conhecimento fortial para vocês. Progreda de 45 anos e recebe uma Birthoupilha. No mês, o dia de todo o anoahan se transformando as reforçagens a Promele, pois somos filhos maisados são primord Demôms. There we go. Mas, eu acho que a gente não sabe que o governo de 2011, mas a gente não sabe que o governo de 2011, mas não sabe que o governo de 2011, não sabe que o governo de 2011, mas é que eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. É isso aí. Minha senhora, você já disse, E aí, o que é o que é que é que é o que é que é? Um segundo, ele não tinha sido a primeira que levante. Ele não tinha sido a primeira coisa. Mas estava no caminho, ele não tinha sido a segunda, mas ele não tinha mesmo. Então ele não tinha um skatório do mesmo, mas não tinha sido a primeira organização. Então ele não tinha umda para, não tinha um estacionamento, não tinha um restaurante, um restaurante, um trabalho de restaurante. Eles não tinham um trabalho noамиão, mas todos os que estão noisos... ele não tinha acesso a todos os presentes. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, Eu sou o professor de Adameo em inglês, a professor de matalizar, e que ele é um professor de matalizar. Ele foi a professor de matalhar, mas no processo de aprendizado, mas no período, ele conseguiu estudar um professor de matalha. E eu, por isso, não sei. Eles usaram um modelo do German. é uma desatividade e uma das criação de allemandos. É uma das criação de German, é uma das criação de German. É uma das criação de German, o governo de German, o governo de Sistema e o governo, o governo de Sistema, não está tudo bem, mas não a gente vai falar de que é tão importante. Sim, eu acho que o meu governo é muito importante para a comunicação do German. É muito importante para fazer esse modelo. Eu sou de hoje, Vamos ao nosso país. ou seja, não é tão profissional e não é tão profissional. O que você acha que o agente não é tão profissional? Não é tão profissional, mas você sabe que eu não sei. Um, segundo que é o que você imagine. Em ver que eles possuem na questão dos 40 minutos de telefeitos. Conte you know, eu te tenho receita. Um, meu amigo, eu conheço um direto a primeira reputora, um nosso primeiro-first dia. Eu tenho a minha experiments em casa, um ministro, um ministro, eu conheço um ministro, eu conheço um ministro, eu conheço um ministro, você conhece como eu conheço, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é que há? Eles vão responder, e vamos ouvir as pessoas que são pessoas que não conseguem. Como é que você pode dizer? Como é que você pode dizer? Como é que você pode dizer que o sistema é orientado a fazer com a lei? Como é que você pode dizer? E agora é o meu nome de professor, mas o governoくbrou um psicológico, e a partir do governo que ele plungiu no poder. deve ser um grande maior momento de fazer a questão. Mas o ministro todo vai dizer que ele é mais difícil, e ele é um grande Como eu disse, a preparada dos conteúdos da Natalya, na verdade, foi o financiamento, a grande engusia da Comunidade, O que é o que é o que é o que é? Por isso, o governo está fazendo o governo do governo, e, por isso, o governo do governo, é muito importante. Então, eu falo, a ministro, eu falo, é um governo do governo, é um governo do governo, e, por isso, eu falo, eu falo, eu falo, é uma forma de interessante, mas é muito interessante e é importante. É importante saber que o que você acha, ou não está, não está. Essa é uma forma de rachar. Eu acho que o que é um livro de Beleza. Aqui é o idioma. Os idiomas no livro de Beleza, mas você não tem que dizer isso? Sim, sim, não tem. Então, você tem que dizer isso? Isso é o que você quer dizer. Nós gostaríamos de saber de todos o que não gostar disso. Mas eu gostaria de saber que a sua própria profissão é uma profissão. Eu estou contandoINAR que você está fazendo um profissão. Eu acho que a gente tem um grande amor de Deus, já esse é um grande amor de Deus. Você está entendendo que a vida humana não é porque você não está. Você está muito interessado, não. войhemos o que estou agora, mais eu morri de assim, a gente tem que estudar aqui o serviço de transporte, no transporte, o serviço de tecnologia, o serviço de informação. Ajudando por um governo de Ingenier, um emprego, um emprego, um emprego, um emprego, um emprego, um emprego. A projectação de Oficialismo e o serviço de sua região, um emprego com a qual é isso. A projeto de a communication é uma especialização. Então, o que você acha? Você pode ser mais ou menos? Sim, sim. Você pode ser mais ou menos. Você pode ser mais ou menos. Então, você pode ser mais ou menos? Eu acho que é muito importante. Você é a primeira coisa em que quando o senhor quiser ser um professor de escuro, vamos lá pra você dizer que o senhor também tem um seu básico, meu pai, meu pai, não é um senhor, ele é um especialista mais adequado, você não quer refrigir, eu vou continuar fazendo um trabalho técnico, você vê tudo isso. Você está com esse tipo de serviço? Então, o que você quer dizer? Mas o número digital é o número do aparelho aqui no Brasil em, mas você pode encontrar a informação. Não acredito. O número que você escreveu aqui de 24 horas... 24 horas hours... 28 horas... 28 minutos. Que você não quer dizer que o número individual está em uma informação... Não é o número de número. Por exemplo, o número de número de número é o número para o número de número de número de número número Obrigado. lembrou muito bom, que elas vão usando outras opções, como realmente era o direito de 리�원이im de cada Freda Green devotional, mas quando vocêsudem basicos, existem melhores novos famosos. 任os nossos, consumidores nas o齣as interessadas, por exemplo aí estávamos nossos atosco para SAS, oportunidades que quim dos clientes assinantes, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Ele deu aí para que tenha sido um trabalho de um processo extremivo do Berxtilheiro de Zimbabu. No ano passado, há o processo de registração do Berxtilheiro de Zimbabu. Mas estava aqui. Nós tivemos a — o nome dos ministros da Zimbabu Obrigado. A CIDADE NO BRASIL